Estou ansioso por essa moto, espero que ela chegue nas concessionárias no primeiro lote por 28 mil e depois subir aos poucos. Que moto você está falando? A Saara? Você foi a Saara, meu amigo. Pelo que eu fiquei sabendo, ela vai vir com PPS mais baixo que o da XRE atual. Pelo que eu fiquei sabendo. Não sei se é verídico. Porém, tem grande chance de ser. Porque eles vão adotar a mesma estratégia que fizeram com a CB300. O que acontece? Na CB300, quando eles lançaram, não sei se vocês lembram. Vou comentar aqui com vocês. Quando lançaram, quando a Bajaj chegou lá atrás, o CEO da Bajaj já é funcionário da Bajaj desde 2020. Então a Bajaj já estava orquestrando tudo desde 2020 para chegar aqui no Brasil. Ou seja, a Honda desde quando estourou a pandemia. A Honda ia amar. Desde quando estourou essa doença que arrasou o mundo. eles já sabiam, através de contatos internos, porque tem muita investigação empresarial. Tem um livro, cara, que chama... Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Mais Que Um Milionário. Mais Que Um Milionário. Esse livro aqui, cara, ele fala muito sobre conspirações empresariais. E depois que eu li esse livro aqui, ele fala também sobre mercado financeiro, né? Sobre mente vencedora e tudo mais. Porém, ele fala também sobre muita conspiração empresarial. Os caras têm os contatos, eles mexem os pauzinhos, eles ficam sabendo de tudo antecipadamente. Então, capital atrás. Quando a Bajaj já chegou em 2020, a Honda lançou a CB300. dois anos depois, pra virar 2023. Foi à toa? Não. Porque ele sabia que a Bajaj tava orquestrando pra vir. Porque a Twister, mesmo sendo defasada em relação à F-Z25, ela ainda vendia mais. Então, a Honda, ela não mexeu propositalmente. Ela não mexeu porque ela não quis. Ela causou escassez no mercado porque ela não quis. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, com todo esse tempo, eu já trouxe vídeo no canal mostrando dados, números pra vocês. Eu só não mostro tudo agora de novo porque é muito dado, é muito número. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo explicando mais a respeito. Vocês sabem que aqui nós falamos mesmo. E o que acontece? A Honda, ela esperou, ela causou escassez porque ela muito bem podia ter investido em aumentar a produção porque a demanda ia ficar alta. Não, mas ela manteve a mesma produção. Mandou os preços lá em cima e dane-se se ela tem maior parte de mercado. E querendo ou não, é ela que é o termômetro ali de preços no Brasil. E o que acontece? Quando a Bajaja finalmente resolveu trazer a Dominar 400 e lançar, né, que, se eu não me engano, foi no finalzinho de outubro, já tinha sido lançada a CB300 na Índia. Mas a CB300 já ia ser lançada aqui no Brasil. O que aconteceu? Só lançaram a CB300 no ano que lançaram por causa da Dominar 400. Só que também tem um porém. Acredito eu, em muitas conversas aí nos bastidores que eu tenho com os meus contatos, nós chegamos a um consenso que a Honda, ela sabia que a Bajaja ia trazer a Dominar 400, mas nem imaginava que ia chegar para o 24 200. Porque tem muita coisa também que é sigilo, né? 24 200, parça. Uma moto de 40 cavalos mil vezes superior que qualquer moto na categoria. Entendeu? Aí eu te pergunto, a Dominar 400, cara, foi um divisor de águas aqui no mercado brasileiro. Ela, cara, a Bajaja chegou com cinco lojas e ela já chegou pressionando o mercado de tal forma porque ela usou a janela do Promote M4 para pressionar as marcas que já estão no Brasil. Ó, se vocês vão mudar, se vocês vão trazer algo diferente, a gente vai trazer. Pensa comigo, gente, se não faz sentido. Então, quando a Bajaja trouxe a Dominar 400 aqui no Brasil, ela automaticamente pressionou o mercado para baixo. Ela falou, e aí? Eu tenho esse produto. O que vocês vão apresentar? Só que a Bajaja não tinha liberado o preço. E a Honda também confirmou a CB300 para o Brasil, mas também não tinha liberado o preço. Ela ia liberar em uma semana, a Bajaja atrasou, a Honda atrasou também. Quem lembra disso? E o que aconteceu? A Honda só soltou o preço da CB300 depois que a Dominar teve o preço anunciado. Vocês estão entendendo como que a Honda jogou nesse final de ano? Então, ela trouxe a moto por menos de 20 mil de PPS para dar aquela esfriada no mercado. Opa! Aí os canais grandes iam ficaram, não sei o quê, parabéns, Honda! Mostrou para que veio, que não sei o quê, foram chamados lá para aquela fazenda, fizeram os caramba, fizeram propaganda da marca, e não sei o quê, finalmente, eu estou aqui, esperei anos por isso, que blá, 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 mostrando escancaradamente que gosta de um biscoito. E no dia seguinte, ou dois dias depois, a Honda já subiu dois e meio. O que esses canais fizeram? Então, um pouco o que eu falo para vocês é a emoção dos canais que são influentes também no nosso mercado. Os canais que são influentes, eles também têm a sua parcela ali, cara. Porque eles ficaram, não, porque não sei o quê, nossa, a Honda mostrou porque ela manda no mercado, pá, enchendo. a bola da Honda que já era desse tamanho, eles inflaram mais ainda. Para dois dias depois, a Honda falou, opa, agora que os tontos já fizeram o marketing nosso de graça, vamos aumentar o preço agora. E quem que ficou de prejudicado na história? Os consumidores. Ah, mano, mas por que você está falando tudo isso para falar da Sarah? Porque é o que vai acontecer de novo. Escuta o que eu estou falando para vocês. A moto vai vir com PPS menor do que a XR atual. Ela vai vir com PPS menor que isso daqui, quer ver? Eu vou abrir o site da Honda aqui, isso aqui, canal aí, que se diz defensor aí, é difícil fazer isso, parece que não sei, tem preguiça. Mas, o preço das motos que vai chegar vai vir nesse preço. Olha aqui, vai vir nesse preço aqui. Vamos pegar a Rally, que é a mais cara. Então, parece, pelo que chegou em mim, chegará com PPS menor que o da XRE que está saindo. Então, esse PPS aqui que vocês estão vendo, vai ser menor que isso. Aí vai ser aquele PPS para os emocionados fazer aquela fila quilométrica na loja para os lojistas. Cara, os lojistas vão ganhar tanto dinheiro. Os donos das lojas da Honda, eles devem estar numa emoção, devem estar numa euforia. Mas os caras devem estar muito emocionados, devem estar com sangue no olho. Cara, devem estar com sangue no olho, esperando essa moto lançar. Sabe por que eles são com sangue no olho? Porque eles sabem que vai ter fila, sabem que vai ter uma repercussão na internet. Sabe? Aí vai ter os canais ovulando, porque a moto, não, porque a moto vai ficar mordendo o beiço, vai ficar fazendo palhaçada na frente da câmera, vai subir o preço, aí vai meter o pau na marca. Não, porque fazendo a gente de trouxa que não sei o que, mas os mesmos canais que vão fazer vídeo futuramente falando, não, porque a Honda não sei o que, mostrou pra gente porque que não é trouxa, mostrou pro brasileiro é trouxa, por quê? A culpa é também dos canais influentes que inflam o ego da Honda no Brasil. Garanto pra vocês que se a Honda chamar os mesmos canais pra ir lá na fazenda de novo testar a moto, eles não vão? Aí depois vão ter a mesma cara de pau de olhar na câmera de novo e falar assim, Honda do Brasil, feinó de trouxa. Quer apostar quanto, gente? Deixa no comentário aí se eu tô falando demais. deixa no comentário aí. Mas você tem a razão, a Honda vai usar a mesma estratégia de lançamento do CB30. Claro que vai. Vai ser a mesma ladainha de sempre. Vai ser a mesma ladainha de sempre. Vai ser aquela puxação de saco. Ah, por que a X-10A3 lançada? Não que a moto não vai ser incrível. Eu sei que a moto vai ser boa. Vai ser top. Mas vai ser aquela mesma coisa. Eles vão chamar... Cara, a Honda sabe o que faz, gente. A Honda sabe o que faz. Ela sabe os contatos que ela chama. Sabe o alcance que esses contatos que ela tem. Gente, essa moto, ela vai chegar com um PPS menor que o da XR300. Mas essa moto na loja, na loja... Quem assistiu a última live que eu fiz reagindo ao vídeo de um vendedor da Honda? se eu não me engano, eu acho que é o JC das motos. Nada contra ele. Eu tenho certeza que ele é um excelente profissional, né? Dentro do segmento dele. Mas são preços inflacionadíssimos. São preços exorbitantes. Ridículos. Que não merecem nem ter vídeo no YouTube. Uma palhaçada daquela. Não merece nem uma repercussão. Nada. Não merecem nada. E quando acontecer isso aí? Né? Esses mesmos... Gente, escuta. Escuta. Se não vai acontecer a mesma coisa, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Vai lançar... Eu vou fazer vídeo também falando da moto. A moto é boa. A moto é bala. Mas na loja vai chegar... Né? Na loja vai chegar daquela bagatela. E não adianta. Gente, vocês sabem muito bem quem realmente está do lado de vocês. Vocês sabem muito bem. Vocês sabem muito bem. Né? Não tem nenhuma criança aqui. E vocês sabem que quando vocês mais precisam, quem são os canais que realmente falam o que tem que ser falado? Eu vou dar um exemplo. Quando a Honda subiu o preço a primeira vez, quantos canais no YouTube que vocês viram falando de cancelamento? Dois. Que eu vi. Dois. Que eu comecei a falar da onda de cancelamento, o nível de insatisfação, a revolta da galera na internet. Eu tenho certeza que o meu canal, graças a Deus, foi o principal responsável por vários cancelamentos da ACB 300. Certeza. E mesmo assim, mesmo a mobilização pela Honda está em todo o território nacional praticamente, ela vendeu. Então, meu amigo, escuta, escuta, tá? Vai acontecer de novo. e quando você vê esses canais aí, esses baba-ovos, vocês vão lembrar de mim.